Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui no meu banheiro, vocês podem ouvir o eco, pra mostrar pra vocês, gente, alguns produtos e um passo a passo de como você cuidar da sua pele no inverno. Sim, estamos entrando na situação mais fria do ano, para alguns mais, né, pra quem mora no sul é mais frio. Aqui no Espírito Santo não é tanto, mas também não é tão calor quanto é no verão, no primavera. Então hoje eu trouxe, gente, algumas dicas e alguns produtos pra ajudar vocês a cuidar da sua pele no inverno. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? E não saia daqui sem se inscrever no canal. Manda esse vídeo pra alguma amiga sua, pra algum familiar, e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar também a cuidar da pele agora no inverno. Lembrando que, claro, a gente deve cuidar da pele nas quatro estações do ano, mas no inverno ela fica mais seca por causa do clima. Então eu vim aqui dar algumas dicas e ajudar vocês nisso. Primeiro de tudo, gente, eu começo sempre pelo banho. E eu tiro a minha maquiagem no banho. Você vai escolher o melhor momento pra você limpar a sua pele. Tem gente que gosta de tirar toda a maquiagem com demaquilante antes de entrar no banho. Eu prefiro lavar o meu rosto no chuveiro com um sabonete que eu já deixo dentro do meu box, que no caso é esse daqui que eu tô usando. Ele é um sabonete gel de limpeza facial da Avon. Ele é pra controle de brilho e poros com extrato de amameles e eucalipto para uso diário. Então eu tenho um desse aqui sempre no banho e uma esponjinha pra passar no rosto. Ou você pode passar com a mão mesmo, não tem problema. Então eu sempre limpo a minha maquiagem no banho. É o meu primeiro passo de limpeza. Fica aqui a indicação do primeiro produtinho. Eu gosto, gente, de esponjinhas até assim. Essa aqui eu paguei uns 10 reais. Ela é um polvo, tá vendo? E aí você esfrega assim no rosto, ela limpa muito, muito, muito. Tem tanto essa parte aqui, ó, gorduchinha, assim, maior, quanto aqui que ela é menor. As duas formas limpa muito bem o rosto. Então às vezes eu tenho esse no chuveiro, às vezes eu tenho outro, mas eu gosto muito de ajudar na limpeza facial com uma esponjinha dessas. Outros dois produtinhos que eu estou usando no banho também, gente, são esses dois aqui. Na verdade eu uso ou um ou outro, porque os dois são sabonetes. Esse daqui, gente, está sendo o meu favorito, porque ele é um óleo nutritivo, com camélia e óleo de amêndoas. E ele tem um cheiro muito, muito, muito gostoso. Então além de ele ser um sabonete, ele tem óleo de amêndoas, que deixa a pele super hidratada e macia. E esse daqui da Palmolive, ele é de pitaia, hein? Também ele é um sabonete hidratante de pitaia. Então os dois eu comprei em farmácia, tá? Gente, é bem fácil de encontrar. E eles custam na média de 8 reais cada um, não é caro e dura muito. Então fica aqui a dica de dois sabonetes que eu estou usando no banho. Então agora eu vou no banho, vou lavar o meu cabelo, vou limpar meu rosto, tirar a maquiagem. E aí quando eu voltar, eu levo vocês lá pro closet comigo, pra gente cuidar da pele, do rosto e do corpo com outros produtos por lá. Então agora aguenta um pouquinho que eu vou tomar banho e já volto. Gente, apareci já de banho tomado, cabelo lavado, sou quase uma nova pessoa. Começando agora, a gente tem que continuar limpando a pele. Não é porque a gente só lavou com sabonete que a pele já tá limpa, hein? Então o que a gente vai fazer, tirar essa mancha preta aqui debaixo do olho de rímel com uma água bifásica, tá? Eu gosto dessa aqui da Garnier, mas eu comprei no Chile. Tem outras infinidades aqui no Brasil, vocês não precisam usar exatamente os mesmos produtos. Relembrando vocês que é só algumas ideias de cuidados que eu faço na minha pele, mas você faz com o que você tiver em casa e você não precisa, talvez, fazer todos esses passos. É só algumas dicas e algumas ideias do que vocês também podem fazer, tá bom? Vamos lá, gente. Eu pego aqui, ó, água bifásica pra tirar esse preto dos olhos aqui. E, ó, sai com muita facilidade. Só que eu não gosto de usar essa água bifásica na pele, assim, no rosto inteiro, porque ela tem óleo. Então eu acho que fica muito oleosa a pele. Eu uso apenas quando eu tô de batom, pra tirar o batom, que não é mais o caso, e o rímel. Agora, pra pele inteira, você pode usar qualquer água micelar que você tiver. Eu gosto bastante dessa daqui. É uma solução purificante, anti-oleosidade da Natura. Olha, então eu passo assim e também limpo a minha pele. Ó, a gente acha que não tem sujeira, mas tem sim. Talvez não dê pra vocês verem aqui, porque o vídeo acaba clareando ainda mais o algodão. Mas tem muita sujeira na pele, mesmo depois de já termos lavado no banho. E agora, gente, pra finalizar a parte de limpeza da pele, eu uso sempre um tônico, tá? Eu gosto muito desse daqui. Esse é da NIDS, ele é uma loção de limpeza adstringente. Ele é muito bom. Esse daqui é pra pele oleosa, tá? E ele tem ácido salicílico. Ele previne cravos e espinhas e reduz a oleosidade da pele. A minha pele é uma pele mista, Mas eu gosto muito de usar o tônico pra reequilibrar o pH da pele. O tônico e a água micelar não é a mesma coisa, tá bom? Então, sempre que você passa o tônico, você tem que limpar com a água micelar antes, tá bom? Passo aqui no algodão e passo na minha pele. O ideal é que vocês sempre usem produtos específicos pro teu tipo de pele. Se tua pele é oleosa, usa produtos pra pele oleosa. Se tua pele é seca, usa produtos pra pele seca, porque aí você vai ter um resultado ainda melhor, tá bom? A minha pele é mista, ou seja, no calor, no verão, ela fica oleosa e no inverno ela fica seca. Mas, como eu mostrei pra vocês, eu gosto muito de usar o tônico pra pele oleosa, porque eu gosto que a minha pele fique bem sequinha depois da limpeza. Então, é uma textura que eu gosto, fica repuxando sim, tá? Agora, minha pele tá 100% limpa, então ela não está hidratada. Eu sinto ela repuxar, assim, de seca mesmo, de pedindo hidratação. Mas a gente vai cuidar da pele daqui pra frente. A questão de cuidados com a pele, tratamento, acne, ácidos, eu não vou abordar esse assunto. Primeiro, porque eu não sou dermatologista, eu apenas sei cuidar da minha pele. E como eu tô aqui pra dar dicas pra vocês, eu vou dar, assim, umas dicas que sejam mais genéricas e que dê mais certo pra todo tipo de pele. Então, eu não tô aqui pra indicar ácido, eu não tô aqui pra indicar produto pra manchas, eu não tô aqui pra indicar nada disso, porque se você tiver um problema específico, você tem que procurar uma dermatologista. Então, eu trouxe três produtos pra gente cuidar e hidratar a nossa pele. Primeiro de tudo, esse daqui é o Revitalift Hialurônico Olhos. Ele nada mais é do que um hidratante com ácido hialurônico para os nossos olhos. Tami, você disse que não ia trazer ácidos. Gente, ácido hialurônico, grava esse nome comprido, hialurônico. Ele é um ácido hidratante, tá bom? Então, não tem problema, inclusive, de passar na área dos olhos. Ele não é um ácido que vai clarear a mancha, ele não é um ácido que vai tirar a marca de acne, que vai evitar a acne, nada disso. Ele é um ácido extremamente hidratante, tá bom? Faz assim, ó, namora o dedinho e passa aqui, ó, na área da olheira e dos olhos pra gente hidratar essa parte. Tami, quando eu uso corretivo, sempre craquela embaixo dos meus olhos, porque sua pele não está hidratada o suficiente, tá bom? Não é que o corretivo é ruim, é que você não sabe hidratar a tua pele. Sempre em movimentos de dentro pra fora, dentro pra fora. Então, ele seca super rapidinho na área dos olhos, vocês encontram em farmácia esses produtinhos. Agora, gente, eu tenho aqui um sérum de rosa mosqueta hidratante com vitamina E, e mais uma vez, o ácido hialurônico aqui. Ele é um sérumzinho hidratante, ele é da Love Skin, eu recebi da marca, e eu gosto muito, gente, ó. Você nunca encosta a pipeta no rosto, tá? Nunca. A pipeta é esse negócio aqui, porque pode contaminar todo o produto com a bactéria que a gente tem no rosto. Hidrata a pele toda com esse sérum que eu mostrei pra vocês, que ele tem vitamina E, vai fazer muito bem pra pele. Lembrando, gente, que se você for fazer uma massagem no rosto, massagear a pele, é sempre de dentro pra fora, tá? Dentro pra fora, dentro pra fora. E aqui no pescoço, de baixo pra cima, baixo pra cima. Meio pra fora, do meio pra fora. Conforme você vai massageando, o produto vai aderindo na pele e vai secando, então minha pele já tá super sequinha. E agora, eu vou usar este produto aqui. Ah, Tami, eu não tenho um sérum hidratante. Não tem problema, pula o sérum, vai só pro hidratante. Esse daqui é da Nivea, tá, gente? Ele é um creme facial anti-sinais. Vocês encontram em farmácia, ele custa na média de 30 reais. E aí, ó, você hidrata a sua pele. Tami, por que você usa os dois? Tanto o sérum, quanto esse anti-sinais. Eu sempre uso algum sérum de tratamento. Ou ácido hialurônico, ou vitamina C, ou vitamina E. Algum A, algum produto de tratamento, eu sempre passo embaixo do hidratante. Então, eu gostei desse sérum, porque ele tem ácido hialurônico, que é extremamente hidratante pra pele. Nesse inverno, a nossa pele fica muito, muito seca. Então, é imprescindível que você hidrate a sua pele, mesmo se ela for oleosa, tá? Já falei mil vezes nesse canal, mas vou repetir. Hidratação é água, não é óleo. E sua pele oleosa produz excesso de óleo e não de água. Então, uma pele oleosa precisa de água, beleza? Então, vocês tratem de hidratar essa pele oleosa aí também, galerinha. Prontinho, gente. Aqui tá quase pronto. Eu ia até mostrar pra vocês um reparador labial que eu tenho. Ele é da Vita Médica. Ele é pro lábio, porque a gente sabe que no inverno, a nossa pele aqui do lábio fica cheia de casquinha. E a gente fica assim, ó, mordendo o tempo todo, né? Eu sei, eu também sou assim. Esse daqui, gente, ele é o Lip Repair. Ele é da Vita Médica. Mas como eu sei que não é fácil de vocês encontrarem, é só pelo Insta deles, pelo site deles, eu vou usar um outro produto que eu amo de paixão. E o ano passado que eu fui pro Chile, na neve, era o único produto que salvou os meus lábios, gente. Que é o Bepantol Derma Regenerador Labial. Eu gosto demais dele. Então, ele é assim, ó. Acho que eu tenho uns três disso aqui, aqui em casa. E eu deixo meio esbranquiçado, assim, porque eu sei que tem excesso de produto. Mas eu deixo, ó, eu deixo pra hidratar mesmo, gente. Não tem medo de usar produto, não. Deixa, assim, besuntado mesmo, tá bom? Nosso rosto já está hidratado. Mas o nosso pescoço e o nosso colo ainda não. Então, o que eu tenho? Essa dica aqui, ele é um gel creme anti-idade pra pescoço, colo e mãos, tá bom? Eu coloco um pouquinho assim e passo no pescoço. Aqui no colo eu não vou conseguir muito porque eu tô com camiseta, né, fechada. Mas eu gosto muito, gente, muito, muito, muito de hidratar essa pele aqui do pescoço. Porque não adianta a gente cuidar do rosto e não cuidar do pescoço, tá? Então eu gosto muito de cuidar da pele aqui do pescoço, do colo também. Gente, a parte, assim, facial terminamos aqui. Mas ainda não terminamos esse vídeo porque temos um cabelo pra cuidar e um corpo também. Gente, agora que eu vou falar um pouquinho sobre os produtos com o corpo, são só algumas opções, como eu falei, vocês usam o que vocês tiverem em casa. Primeira coisa que eu gosto de fazer, pelo menos uma vez na semana, é usar algum esfoliante corporal pra tirar as células mortas do nosso corpo. Esse daqui é da San Ives, ele é de apricote, que é... e pêssego. Eu comprei também no Chile, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, gente. Ele é como se fosse um monte de grânulos, assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, ele é um monte de grânulos, assim, muito gostoso, um cheirinho de pêssego, delícia. E às vezes eu uso ele pra fazer uma esfoliação nas minhas pernas, eu gosto de fazer no braço, gosto de fazer no bumbum, que às vezes quem tem foliculite é muito bom, que são aquelas espinhinhas, aquelas cravinhos que dá no bumbum. É muito bom fazer esfoliação da pele pra isso. Aí, depois da esfoliação, eu tenho algumas opções de hidratantes corporais pra vocês. Não faciais, corporais pra vocês. É, pra quem gosta de uma hidratação porreta, eu tenho esse creme aqui, que na verdade eu gosto de usar ele depois que eu tomo sol, justamente porque ele é super hidratante. Ele é uma loção cremosa, nutri-reparadora, hipoalergênica, da Needs. A Needs, tanto esse, quanto esse daqui que eu mostrei pra vocês, que também é Needs, é Marcas Próprias, Droga Raia e Drogazil. Então você pode comprar pelo site, pelo aplicativo, ou se tiver na sua cidade e na loja física também. É uma hidratação pro corpo, você pode até usar no rosto, mas eu nunca usei no rosto. Ele tem vitamina A e E, óleo de calêndula, manteiga de carité, óleo de girassol, ele é livre de parabenos para a pele seca ou ressecada. Então agora no inverno, que a nossa pele fica muito seca, por causa do frio, ele é ótimo pra hidratar a pele, principalmente depois de uma esfoliação. Porém, você pode ainda dar uma turbinada nessa hidratação com um óleo, gente. Esse daqui é o Bio Oil. Ele é um óleo especializado para o cuidado da pele. O Bio Oil, ele é muito, muito, muito usado por gestantes, principalmente na barriga, nas coxas e nos seios, e também no bumbum, pra não dar estrias durante a gestação. Quando você sabe que você tem um bebê na tua barriga, você sabe que ele vai crescer até explodir. E aí, é ideal que você use alguns produtos pra que você hidrate a sua pele e evite as estrias, as temidas estrias da gestação. Claro que não só pra gestação, mas como ele é muito hidratante, o que que dá pra fazer? Pega um pouco de creme na sua mão, põe ali, e você põe algumas gotinhas do óleo. Você pode usar Bio Oil, você pode usar óleo de amêndoas, óleo do que você quiser. Mas eu tenho esse exemplo pra dar pra vocês. Você coloca algumas gotinhas, aí você mistura o óleo junto com o hidratante, aí você passa no corpo, ele vai dar uma super turbinada. Se a sua pele for muito seca, você vai amar esse resultado. Porém, se você acha que a sua pele não suga tanto o produto, eu, por exemplo, eu não gosto tanto de um produto muito hidratante na minha pele, porque eu sinto que a minha pele, ela não adere o produto. Eu sinto que acaba ficando muito produto na pele. Eu tenho um toque, assim, com o produto na perna, principalmente. E aí, o que eu achei, gente, a solução dos meus problemas. Esse daqui, gente, é novo, é da Johnson, é um Daily Balance. Ele é uma hidratação em gel, isso mesmo, gente. Ele é um hidratante, só que ele não é tão pesado quanto esse aqui. É claro que esse daqui, gente, tem um milhão de óleos, manteiga, vitaminas. Então, esse daqui, eu tenho certeza que ele hidrata muito mais. Óbvio que sim. E aí, você coloca junto um óleo desse, miga, você pode dormir numa nuvem, de tão hidratada que você vai estar. E aí, esse daqui, ele é mais leve, tá bom? Ele é assim, ó. Tá vendo que ele é branquinho, tipo, transparentezinho? Ó, aí ele some. Então, assim, eu gosto muito desse produto, mas é pra quem não gosta tanto daquela super hidratação, ou já tem a pele mais macia, mais hidratada, e não precisa de uma hidratação tão power. Dá pra usar esse daqui. Eu comprei semana passada na farmácia. Ele tem textura leve e refrescante. Tem glicerina pura e ele fortalece a pele. Ele tem pH 5 e ele é novo, tá? Na verdade, tem uma linha inteira nova da Johnson. Eu comprei só esse. Eu amei. Mas eu quero testar as outras opções deles também. Aí, gente, o que eu trouxe pros pés? Sim, a gente precisa hidratar os pés. Eu tenho esse combo que eu comprei na Avon. Ele é muito bom, gente. Gente, esse daqui, ele é uma máscara esfoliante para os pés. Eu faço no Bruno, ele ama, porque o pé do Bruno é cheio de pelezinha solta, assim. Então, esse daqui é uma máscara esfoliante para os pés com extrato de lavanda. Então, você vai esfoliar o seu pé, ó. Ele é próprio para pés, tá vendo? E aí, você hidrata com esse. São dois, ó. Parece que é o mesmo, mas não é. Esse é a máscara para esfoliar o pé e esse é hidratação. E esse daqui é um creme desodorante com hidratação profunda para os pés com extrato de lavanda. É muito bom, gente, porque ele é um produto bem, bem, bem hidratante, justamente para usar nos pés. Porém, se você falar, ah, Tami, não tenho dinheiro, não quero gastar com isso agora, taca isso aqui no pé, gente. Faz um combo aqui de um creme bem hidratante, como eu falei, não precisa ser esse. Pode ser o que você tem aí na sua casa. Um creme bem hidratante, um óleo, mistura os dois, passa no pé, passa nos cotovelos, que é uma área muito ressecada, passa nos joelhos e também dá de passar aqui, ó. Não tem problema de passar isso aqui, aqui, na área das olheiras, se você quiser também. Tem muita gente que adora hidratar as olheiras com óleos. E tudo bem, se você não acha que isso vai incomodar a tua pele e tal, beleza. E por último, gente, eu tenho o hidratante, na verdade, o óleo nutritivo para o cabelo, que é o que eu vou usar agora. Então eu sempre coloco uma gotinha, ó, tá escorrendo. E aí, esquenta e passa no cabelo. É muito, muito bom para baixar, frizz, diminuir ponta dupla, enfim. É maravilhoso isso daqui para o cabelo, eu sempre uso. Porque é uma forma de você também cuidar do teu cabelo no frio, né, gente? Não é só a nossa pele que precisa de cuidados, né? Então eu gosto muito, muito, muito de nutrir e cuidar do meu cabelo com esses óleozinhos. E esse foi o vídeo, gente! Depois de mil dicas, 270 produtos. Eu encerro esse vídeo mostrando como eu cuido da minha pele no inverno, como vocês podem cuidar também com os produtos que vocês têm em casa. Lembrando que eu não faço esse vídeo para instigar vocês a comprarem produtos novos, a levar vocês a ter um consumismo, a comprar coisa que vocês não precisam, tá? Mas como eu só tenho, né, esses produtos, eu preciso dar as dicas com os produtos que eu tenho. É claro que eu também não vou comprar produto só para vir aqui e dar dica para vocês. Vamos pensar nisso com carinho, tá? Não fica comprando coisa que você não precisa por aí, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a se cuidar melhor, a cuidar mais de vocês, a elevar a sua autoestima. É muito importante que a gente se cuide, que a gente se ame. Me siga lá no Instagram também, eu tô sempre dividindo meu dia a dia lá com vocês. E não saia daqui sem se inscrever, me dá uma força aí. E dá like nesse vídeo, porque quanto mais like, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é legal e assim vocês ajudam o canal a crescer também. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.